Fala, meu povo! Bem-vindos a mais uma Maratoxinha no seu, no meu, no nosso canal aqui do YouTube. Sim! Todamente as pessoas novas chegaram no canal nesses últimos meses. Sério? E eles querem saber o que é Maratoxinha. Maratoxinha é a nossa maratona, mas só que é pequenininha. É pequenininha, é só de uma temporada, quando a gente se empolga muito por assistir alguma temporada. Como em La Casa de Papel. E existe uma grande chance de agora em abril termos duas Maratoxinhas, porque somos meio que viciados em The Last Kingdom, que estreia dia 26 de abril. Eita! Pode ser que a gente retorne no dia 23 pra mais uma Maratoxinha. Explicando pros novatos do canal, então, nós assistimos cada episódio de uma nova temporada de uma série da Netflix e viemos aqui conversar com você a cada episódio. Porque a gente acha que tem série que não dá pra fazer um vídeo de review da temporada. É verdade. Não dá pra eu falar primeiras impressões com spoiler, sem spoiler e ir embora como se nada tivesse acontecido. Tem série que é visceral, que demanda esse papo aqui paulatinamente. A cada episódio. Então, a brincadeira é, estamos lançando esse vídeo... Cinco da manhã. Isso. La Casa de Papel, parte 4. Já está 100% disponível pra você no catálogo da Netflix. E a cada duas horas, te dando tempo, gente, de ir no banheiro, de beber uma água, de atender o telefonema do chefe que não se ligou, que é dia que estreia La Casa de Papel e está te ligando como se fosse vida normal. Não é vida normal? É digila La Casa de Papel. Em quarentena. Em quarentena. Então, de duas em duas horas, a partir das cinco da manhã... Eita! Do dia 3 de abril de 2020, estaremos aqui com você, conversando sobre cada um dos episódios da quarta parte de La Casa de Papel. Então, você está aqui, belíssimamente, assistindo este vídeo às cinco horas da manhã. Não faço ideia do porquê você faz isso com a sua vida. Que você é maravilhoso. Exatamente. E você está sem sono porque você está dormindo já há 16 dias. E o segundo vídeo você vai ver às sete horas da manhã e assim sucessivamente. Beleza? Beleza! Eu bati um papo com o elenco de La Casa de Papel, já vou começar dando essa carteirada aqui, durante a CCXP, mas eu não vou postar a entrevista agora. Eu vou esperar vocês assistirem a quarta parte. Eu fiz uma entrevista que ela é meio desvinculada da quarta parte de La Casa de Papel porque eu fiz umas perguntas sobre como La Casa de Papel mudou a vida deles, porque vocês sabem que eu sou do textão. Eita! Vocês sabem que eu entrevistei Berlim, Palermo, Nairobi, Estocolmo, Helsinki, todos de textão. Então, batemos bons papos de textão e eu quero mostrar para vocês, depois da quarta temporada, terem sido assistida. Boa! Beleza? Beleza! Vamos começar então comentando sobre esta quarta parte que começou no ritmo de festa. É isso, porque La Casa de Papel é uma série que ela deixa a gente aflito, do início ao fim. Exatamente. E ela, todas as temporadas terminam tipo, e agora o que vai acontecer? E agora? E agora o que vai acontecer? E agora o que vai acontecer? E na última termina com Nairobi tomando tiro. Lisboa pseudo morrendo. É, cara, e tudo está acontecendo de uma forma neurótica, não. Muito louca. É. Nerve. Nerve. É isso que você é? Nervosa. Nerve. Isso. Cara, eu acho que La Casa de Papel é isso. Inclusive, a Netflix vai lançar agora em abrir um filme que fala sobre o fenômeno La Casa de Papel e por que a série deu tão certo. E eu acho que daquela vez que a gente visceralmente consumiu a primeira parte, já era uma série que tinha sido lançada na Espanha e de repente chegou na Netflix e virou uma febre. Depois eles lançaram a segunda parte, eu lembro que era Carnaval, e as pessoas já estavam na rua vestidas de La Casa de Papel e as pessoas em casa maratonando e o Helsinki lá na Espanha falando, meu Deus, me leva pro Brasil alguém porque eu gosto muito desse lugar e a gente estava muito na vibe La Casa de Papel. Eles fecharam o arco nessas duas primeiras temporadas, que eram duas partes, na verdade, de uma temporada que tinha sido lançada na Espanha, por isso que rola essa confusão de temporadas e partes. Quando a Netflix decidiu continuar a história, todo mundo ficou com o pé atrás. É. Pensando, cara, já foi, sabe? A gente vai ter outro assalto? Não faz nem sentido. Tipo, o Berlim morreu já, sabe? Não existe La Casa de Papel sem Berlim. E esse é o ponto que eu queria falar sobre a parte 3 e a parte 4. Que logo nesse primeiro episódio eu já senti, eu não sei se você sentiu, mas eles estão trazendo fragmentos da parte da vida pessoal do professor, do Sérgio, que incluem o Berlim. E isso faz muito sentido, porque originalmente ele era o cara revoltado. Ele era o cara que queria dar uma lição no mundo. É, de botar até o Palermo ali do lado, mas a gente só odeia mesmo. É. A gente só tem ronço mesmo pelo Palermo. Mas eu acho muito bonita a forma com que La Casa de Papel trouxe o Berlim de volta. E eu queria muito fazer um paralelo com This Is Us aqui, porque, cara, é muito Jack, sabe? Na história o tempo inteiro. Ele é necessário. Ele é o anjo da guarda necessário pro roteiro existir. Exato. A gente precisa dele. O Berlim, ele teve várias cenas na primeira temporada pesadas, pra gente não gostar dele. Mas não deu, ele é muito bom. Só que como ele morreu na série, terminou e todo mundo caiu de amores por ele. Não, eu acho que todo mundo caiu de amores na cena do Bela Tchau. Isso. Quando eles juntos pegam o vinho e cantam Bela Tchau, a gente fala tipo, ok, estou rendida pra este homem, que eu nem sei de onde veio, mas considero pacas. Então, eu acho que nesse primeiro episódio já deu pra gente sentir o tom que o Berlim vai ser ali aquele espírito amigo durante tudo que aconteceu de La Casa de Papel, porque ele faz parte da memória do professor, então ele é necessário. Eu entendo que Tatiana, talvez, que é a esposa do Berlim, seja algo muito importante na história. Eles não trariam uma cena tão importante como o casamento. eles não trariam frases, por exemplo, com o Berlim falando pro professor, ela é esperta. Sabe? Eu acho que complementa algumas coisas ali sobre a personagem, que eu acho que vai ser necessário em algum momento. Pra ser só um ponto da história pra relembrar. Não é à toa. É, pra que ele precisava dizer que ela era esperta, sabe? Isso em La Casa de Papel faz muita diferença. Verdade. Então, já fico achando aí que Tatiana talvez venha fazer parte dessa quarta parte. Eita. E temos a inspetora. Vamos falar daquela grávida miserável, que eu não aguento olhar na cara dela direito, gente. É, tinham que colocar um vilão pior, né? Tinha que colocar um vilão de verdade. Ela é doentia. É, porque a inspetora que se tornou Lisboa, ela era legal. Ela era legal. Ela sempre foi o par romântico do professor. É, desde o início rolava um lance. Ela nunca foi uma vilã para os bandidos. Não, ela era o contraponto que a gente queria que fosse do lado do que a gente gostava. Uma parada meio Death Note, né? De ficar um correndo atrás do outro, aquela jogada e tal. Eles eram Death Note, eles precisavam um do outro, é isso. Só que essa inspetora grávida, ela é ruim. Ela é ruim. E nada abala ela. É. Ela é tipo a vilã de Killing Eve. É, tipo isso. Caraca, ela é muito isso. Ela sente prazer em fazer mal aos outros. Em ver os outros se sentindo podres, morrendo, sabe? E ela não basta pra ela fazer o professor se sentir podre. É. Não basta pra ela fazer os bandidos lá dentro da Casa da Moeda se sentir podre. Não. Ela tem que fazer o chefe dela se sentir podre. Me preocupo com aquela criança na barriga dela. Ela tem que fazer os policiais ao redor dela se sentirem podres. Senti falta do pirulito, tô aguardando aí, talvez em algum próximo episódio ele apareça de novo. Ela chupando o pirulitinho, o cursinho dela e tudo mais. Mas ela só chupa o pirulito quando ela tá na pior e ela dá uma subida. Ela fica, ela precisa do açúcar, né? Mas ela tem uma discussão interessante com o chefe dela agora nesse primeiro episódio, que ele contesta um pouquinho esse sentimento que ela coloca na maldade, sabe? Dela ter que ficar torturando o professor o tempo todo. O chefe dela meio que saca que isso é uma coisa que ela precisa. É uma necessidade que ela tem, meio como coringa assim na história, sabe? Que precisa torturar o Batman. E ele fala, cara, não, corta essa, a gente não tem esse tempo, vamos ser direta, ter empatia, você é uma negociadora. E aí ela vira uma fake empática ali por cinco segundos, mas a gente sabe que ela tá sempre tramando alguma coisa, né? Exatamente. Então não vai durar muito tempo. Dentro da casa da Espanha lá, o que a gente tem do Banco da Espanha? Nairobi. A gente tem Nairobi que deixou a gente com o coração na mão no final da terceira parte. Exatamente, né? O nosso e o dela. Porque o que estão abrindo aquela mulher... Mas assim, você acha que ela vai morrer? Não. Também acho que não. Então, a atriz, tanto no painel da Comic Con quanto na entrevista, ela sabonetou bastante, assim, sobre esse assunto. E ela disse que existe uma questão maior nessa quarta parte, que todo mundo, todos os fãs vão perceber que quem está vivo e quem está morto pouco importa. O que importa é a mensagem. Eu acho que é uma sabonetada boa pra gente ficar satisfeito, mas nem tanto. Mas eu acho que ela não morre, não. É, eu também acho. Eu acho que eles vão conseguir fazer. Tu acha que a Tóquia vai conseguir fazer cirurgia sozinha? Então, eu acho. Eu acho. E é aí, nesse ponto, que ela mostra que quando ela precisa, ela assume. Porque isso é uma discussão do primeiro episódio sobre liderança. Porque, diferente da primeira e da segunda parte, que rolava um Berlim e professor liderando e todo mundo obedecendo, agora tem uma liderança tripla, que é ela, o Palermo e o professor. Foi isso que ela demandou. Aliás, adorei Nairobi colocando fogo na fogueira, cara. Colocando lenha na fogueira. Mas a Nairobi é muito melhor pra liderar do que a Tóquio, eu acho. Não, ela é boa pra instigar. Isso que ela fez com a Tóquio foi muito bom. Ela empoderou uma mulher. Isso é Nairobi. É Nairobi. É muito, muito sensacional o que ela fez. Começou uma triarca, ela fechou a porta com as únicas mulheres, com todas as mulheres. Por que você não é líder? Sim. Eu meti logo o dedo na cara. Mas eu gosto da sensatez da Tóquio, dela falar, não mexe com quem tá quieto. Deus do céu, eu tenho fogo. Mas já mexeu. Eu tenho fogo dentro de mim, que não vai sobreviver dentro de mim. Ela é muito ariana pra ficar quieta. E dura três segundos, ela já levanta e fala, vou falar com o professor. Caraca, cara, a Tóquio é a melhor pessoa. É muito, muito bom. Eu sei que ela só coloca todo mundo enrascada. Palermo tem toda razão quando fala isso. Mas ela é boa mesmo em resolver problema. Ela causa problema porque ela resolve. E riu, botando uma rama na cabeça da Tóquio. Que loucura. Surreal. Mas ok. A pergunta que não quer calar é, você percebeu que a possibilidade da Lisboa ser pega estava nos planos do professor? Cara... Isso passou muito... Tipo, eles estão se pegando. É. E aí do nada eles falam uma frasezinha tipo... E o nosso reencontro vai ser uma coisa de novela. Então, mas aí eles mesclam esse diálogo com a cena do cara abrindo a maletinha que tem o nome dos dois. Como se eles fossem se reencontrar ali. Eu acho que eles induzem a gente a pensar nisso, mas pode ser isso que você está falando. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado que existia a possibilidade de um ou outro... Os dois fugirem juntos ou um deles fugirem e ele tinha a prova que os dois fugiram. Pra ele decidir ali... Não, mas no final da terceira parte eles se separam. E estava nos planos do professor essa separação. Então... Tanto que ele fica guiando ela. Ele fica na arvorezinha guiando ela, caso eles se separassem. Então eu acho que aquele plano ali de fuga... Era pros dois. Era um plano de reencontro realmente dos dois pra dar tudo certo. Mas eu acho que também vale pro que você está falando. É. Porque, cara, ela está muito tranquila. Ela está nervosa, mas ela está tranquila. Ela transparece tranquilidade. E ela sabe tudo que ela pode sofrer. Ela fala todos os crimes, o tempo de cadeia, tudo isso. Ela sabe que eles vão tentar negociar. Porque ela é a única pessoa que tem informação que está ali na mão deles. Então, mas ela só precisa que o professor saiba que ela está viva. Sim. É só isso? É. Basicamente isso, porque ele está descontrolado. E ela vai pra mesa lá. E a gente já viu no trailer, que ela vai lá pro lado da inspetora grávida. Ela vai conversar com a inspetora. Enfim, vamos pro segundo episódio. Gostei muito desse primeiro episódio. Eu acho que foi um piloto que trouxe muito do que vai ser a temporada. Vai ser uma temporada de encerramento de narrativas. Eu acho que essa história que começou na parte 3 termina na parte 4. A gente sabe que já vai ter uma parte 5. Então queremos ver essa história terminando aqui. E crescendo na parte 5. Mas bora lá que estamos só começando a quarta parte. Beijo. Até daqui a 2 horas. Tchau. 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 Tchau.